Olá, eu sou a Edna, espero que você esteja bem. E aí, vamos para mais uma meditação? Hoje, 26 de maio, o silêncio de Deus. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59, verso 1. Por quase meia hora, aquele jovem desabafava o telefone, desapontado com Deus. Enquanto descrevia a longa jornada de luta que travava, questionava, se Deus existe, por que não me escuta? Já passei mais de 11 anos orando, e ele não diz nada, simplesmente ele me ignora e não me responde. Essas palavras evidenciam sentimentos de um coração totalmente decepcionado com Deus. A descrição pintava um Deus que respondia a todos, menos aquele coração aflito. Como fazer alguém assim entender que Deus se importa conosco? Como convencer uma pessoa assim de que as respostas divinas nem sempre vêm na hora e nos momentos que pensamos ser os mais propícios? Ou ainda, como explicar que o silêncio de Deus pode ser a melhor resposta? Nem sempre gostamos da realidade de que o silêncio também é uma das formas de Deus falar conosco. Muitas vezes, ele silencia para aprimorar nossa fé, e assim nos dar uma bênção que de outra forma não receberíamos. Temos que nos lembrar também de que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele sabe o momento certo de nos dar as suas respostas sábias. O problema é que o ser humano, é que ser humano algum consegue entender a profundidade do pensamento divino. Para nós, no entanto, deveria ser suficiente a realidade de que Deus conhece o fim desde o princípio, especialmente quando enfrentamos o silêncio do céu. Em realidade, muitas respostas urgentes que exigimos de Deus não seriam uma bênção para nós. Por isso, ele não responde em nosso tempo ansioso. Quando Deus silencia, essa é a melhor resposta que poderíamos ter. Seu silêncio nos faz buscá-lo com mais intensidade e confiar em sua direção. Problemas que nos fazem orar mais não são problemas, são bênçãos. A grande verdade é que Deus, de uma forma ou de outra, sempre nos responde. Sabe por quê? Ele sempre nos ouve. Às vezes, o que precisamos é aprender a ouvir a voz do silêncio divino. É preciso confiar e sossegar na realidade de que Ele está em seu santo templo. Por isso, podemos nos calar e nos aquietar, confiando no fato de que sua justiça vai prevalecer em nossa vida. É preciso confiar e sossegar na realidade de que Ele está em seu santo templo. É preciso confiar e sossegar na realidade de que Ele está em seu santo templo.